Na cidade de Novo Cruzeiro, um adolescente de 14 anos foi apreendido com drogas e dinheiro. O detalhe é que esse jovem já foi apreendido pelo mesmo crime. É, então, vamos ver do que se trata aí, né? O Fão Antônio vai trazer pra gente aqui. É o tal do crime análogo, né, Fão Antônio? Negomédici tem um outro fator agravante nessa situação. Às vezes a polícia tem dificuldade, monta operações, faz ações de todo jeito e não consegue, às vezes, atingir o objetivo que é a apreensão de drogas. Isso por quê? A criatividade da mente infratura é muito grande. Foi o que aconteceu aqui. Esse adolescente de 14 anos, ele estava de posse de cinco papelotes contendo substâncias semelhantes a maconha, cinco embalagens de substâncias semelhantes a maconha, R$ 154,00 em dinheiro que estava na casa dele. E a polícia descobriu porque percebeu o adolescente com o comportamento duvidoso e aí resolveu fazer uma verificação. O adolescente, ao ser encontrado nessa situação, ele disse que guardava a droga para alguém. Mas guardava para quem? Aí foi identificado o cidadão. Quem é esse cidadão? Segundo a polícia, o adulto que foi identificado trata-se de uma pessoa que saiu do sistema prisional por qual crime? Tráfico de drogas. E está em que condição? Em liberdade, em livramento condicional. Que é aquela situação em que a justiça entende que o cidadão pode ficar em liberdade e aí o que ele faz? Volta à mesma prática criminosa e ainda envolve um adolescente. O adolescente infrator foi conduzido à delegacia para ficar à disposição da justiça e foi acompanhado de uma pessoa da família. E o adulto Nicometes, ele foi identificado, mas ainda não foi localizado. Quem sabe essa semana a gente dá fala a respeito da localização e prisão dele, hein, Nicometes? É, e a tristeza de tudo aí, né, Antônio? Já foi apreendido uma vez, né? É, vai, vai que é tão novo, né, já vai criando aí essa biografia, posso usar essa expressão? É até dizer respeito com a palavra biografia, né? A biografia conta, você conta, né, nada mais é do que uma escrita sobre sua vida, né? Ah, eu nasci no bairro tal, cresci assim, estudei isso, fiz esse curso, pá, pá, pá. Hoje sou repórter da TV Leste, cobrindo a região de Equitinhon e Mucuri, com competência, no caso, a biografia do Fantônio Peço. Grande radialista, grande comunicador, a pessoa já cria biografia, adolescente, aí na hora que eu vou falar aqui já foi apreendido antes. Ah, obrigado, viu, Fantônio? Obrigado, meu amigo.